Não era nada demais Eu só queria ter mais uma noite incrível Mas nós somos iguais e pagamos pra ver Brincar com fogo é sempre imprevisível Juro no meu quarto escuro que eu não sinto pena de mim mesma Quero, mas eu me seguro, essa abstinência ainda vai passar Mas enquanto não passa eu corro o perigo De acordar na tua casa mais um domingo Teu corpo me encaixa, teu cheiro me acha Essa abstinência vai passar Joga o cabelo pra trás pra você me ver Te olhar de cima é inesquecível Parece certo demais quando eu tô com você Teu jogo sujo é irresistível Juro no teu quarto escuro Que essa nossa noite é a última Quero, eu não me seguro Essa abstinência nunca vai passar Enquanto não passa eu corro o perigo De acordar na tua casa mais um domingo Teu corpo me encaixa, teu cheiro me acha Essa abstinência Enquanto não passa eu corro o perigo De acordar na tua casa mais um domingo Teu corpo me encaixa, teu cheiro me acha Essa abstinência vai passar Te quero no meu quarto escuro Nessa abstinência